Deixa eu ver aí, manda um abraço pra mim, minha família e meu sogro, me chamo Loura Moraes, olha aí Loura Moraes, olha os filhos dela aí rapaz, dona loira, grande abraço dona loira, beijos pra você minha linda, valeu, 2019 bonito aí ó, mandou só o rostão aí, mas não disse quem é não, vamos ver, vamos lá, seu programa é top, bom dia, me manda um alô para os clientes da revendedora de água Oliveira, revendedora de água Oliveira, valeu, grande abraço pra você, ligadinho com a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais zap, 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 vamos zapar 9971249, 999712, olha, manda um oi para César Esteira em Turilândia, Maranhão, um abraço pra todos, eita Turilândia, vamos lá, vamos turilandear, vamos lá, olha, segundo a fisioterapeuta Marcele Pinheiro, a postura correta pode ajudar a te deixar mais elegante e atraente, porque ajuda a diminuir a barriga e até a crescer, ó, ajuda, ó, a postura legal, a barriga tá assim, tu faz a postura legal, a barriga encolhe, né não, e até a crescer os centímetros, que beleza aí, vamos lá. Se você quer parecer mais magra e mais alta, hoje eu vou te mostrar como melhorar a sua postura de um jeito muito simples. O que você vai fazer pra corrigir a sua postura é, encosta numa parede, você vai colocar os seus calcanhares apoiados, o bumbum e o meio das costas, e não esquece da sua cabeça que também deve estar posicionada, pensa, não é pra forçar demais o ombro pra trás, tudo tem que encostar suavemente, e é essa a posição ideal, o queixo tem que estar paralelo ao chão, e a linha da sua orelha tem que estar aqui na mesma direção do ombro, a sua orelha não pode estar pra frente, sua cabeça não pode estar assim, anteriorizada, e também não pode estar assim pra trás. Uma estratégia muito simples pra corrigir a sua postura dos ombros é chegar um pouquinho a sua cabeça pra trás, só isso. Muitas pessoas acham que quando a pessoa tá assim, com os ombros caídos pra frente, o que ela precisa fazer é jogar os ombros pra trás, certo? É o que a maioria das pessoas faz, tá chateado com alguma coisa e tal, e tá com os ombros caídos pra frente, e alguém fala assim, ah, ajeita essa postura, joga esses ombros pra trás, e o que acontece? A sua cabeça continua pra frente, isso gera um desalinhamento horroroso da sua coluna. Cria muita tensão aqui no meio das costas, e depois você vai ficar morrendo de dor nas costas, e não vai conseguir manter essa postura. Por quê? Não é assim que se faz. Então, o segredo é, ao invés de você jogar os seus ombros pra trás, é chegar um pouquinho a sua cabeça pra trás. Esse pequeno ajuste é exatamente o que a sua coluna precisa pra você melhorar a sua postura dos seus ombros. Acredita em mim, tenta, faz aí. Sentado ou de pé, faz. Experimenta. Coloca os ombros só pra trás, e deixa a coluna mais ou menos alinhada. E agora experimenta só chegar a cabeça pra trás. Sente a diferença na sua coluna? É esse o segredo. E pra complementar isso, de você chegar a cabeça pra trás, você vai encolher a sua barriga. É isso mesmo, imagina que você vai vestir uma calça muito apertada. O que você vai fazer? Chegar a sua barriga pra dentro. Tentar colocar seu ombigo mais perto das costas e mais pra cima. Aí você me pergunta, é pra manter essa contração assim, a barriga encolhida o tempo todo? É. Eu sei que é difícil, mas pensa, toda vez que você se lembrar que a sua barriga tá meio folgada demais, depois, você encolhe a barriga. Não é pra encolher do tipo, meu Deus, eu não consigo nem respirar, eu não consigo. Não é isso. É uma contração muito suave. Você consegue respirar normalmente, faz as suas atividades normalmente, mas a sua barriga tá sempre mais encolhida, mais pra trás. Isso também vai ajudar muito na sua postura. Então, barriga pra trás e pescoço pra trás. E olha, outra boa notícia é que você não precisa comprar aquelas cintas que andam aí à venda na internet, nas lojas. Esquece. Você vai poupar o dinheiro com isso. Porque o que acontece? Se você usar aquela cinta, aparentemente, você vai ficar numa postura melhor. Vai chegar seus ombros pra trás e você vai se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo. E vai deixar os músculos mais fracos, o que acaba viciando um pouco. Então, você nunca mais vai deixar de usar a cinta. Porque seus músculos vão ficar cada vez mais fracos e cada vez mais você vai ter necessidade de usar a cinta. Então, o segredo é não usar a cinta. Mas sabe uma coisa que nem todo mundo sabe? É que as nossas emoções refletem a nossa postura. E uma coisa influencia a outra. Então, é normal que uma pessoa que está mais triste, deprimida, esteja a cabeça voltada pra frente, olhar pra baixo e os ombros voltados pra frente. Isso também acontece em quem está muito cansado. Mas é uma situação diferente. Quando a pessoa está deprimida e triste, é normal ela ficar pra frente. É como se ela quisesse fechar seus sentimentos, proteger seu coração e se fechar pro mundo. Mas se você manter a postura correta, isso muda as suas emoções. E você vai se sentir muito melhor. Já ouviu falar da postura do super-homem? Imagina que você vai numa entrevista de emprego e não está se sentindo muito confiante e tal. Sei lá, se tranca no banheiro e faz a postura do super-homem. Isso vai ajudar a mudar as suas emoções e você vai se sentir muito melhor. E é claro que melhora a sua postura. Mas não esquece, o segredo é barriga pra dentro, cabeça um pouquinho pra trás. E deixa a sua postura refletir a sua beleza e a sua grandeza interior. E ó, não esconde o ouro. Agora que você descobriu o segredo, compartilha com seus amigos.